Não faça isso, Chapeuzinho! O vermelho é uma cilada! Não vês que estás assim, empurralada? Cai afora! Fuja dessa roubada! Pai, olha aqui meu boletim. Fico nervosa, suando frio, assim, assim. Ah, na matemática poderia ser melhor. Vou te ajudar a aumentar esse valor. Mas português, gamaritaste com louvor. A vida é assim, altas e baixas, meu amor.